Aí, Patão, a Fancis, em cima, tá aí. É. Pode adiantar, pode adiantar. Mete o pé, Bazuca, pô, deixa a menina sentar aí, cumpa. Fica à vontade, Fran. Obrigada, gente. Seja bem-vinda, que a casa é sua, o barraco é nosso. Obrigada, obrigada. Isso aqui é o nosso pó de favela, é nós, eles, é a gente, é todo mundo junto. Fica à vontade, a favela é nossa, prazer te receber. Obrigada, prazer é meu. E aqui é fogo no QG. E outra parada. Tu é bonita pra caramba. Obrigada. Parece até carro zero, né? Dupla bag, trazeiro, alongado, computador de banho. Tá vendo essa parada. Obrigada. E aí, Fran, fala pra gente as tuas experiências na favela. É papo de favela, fica à vontade aqui, aqui queimando a gente. Cara, tem vários. É mesmo, muita mesmo? A gente vai gostar. A noite é nossa, não tem tempo não, fala aí. Cara, você quer que eu comece por qual, né? Porque é tanta experiência, assim. Seria legal contar-se alguma coisa bem, bem tenebrosa. Bem marcante o que aconteceu? É, bem marcante. Uma parada, assim, que aconteceu contigo que te marcou mesmo, marcou a tua história. Cara, eu morava numa comunidade, né? Em Jacarepaguá. E eu ficava de olho no dono, né? Miliciano. Porra, aí, 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 aí. Gatésimo. Porra, aí não, miliciano, aí tu foi contra nós, mas eu dava. Aqui é bom. Arrupeou, arrrupeou. Mas fala aí, mas fala aí, fala aí, conta essa história aí. Mas eu posso ficar à vontade. Fica à vontade, fica à vontade. Mas depois tu conta que tu ficou com o bandido? Vou contar, vou contar. Vocês vão gostar da história. É mesmo, mas o bandido, o que é melhor, é melhor. É, só foi lá da nossa, da nossa praia. É, e aí eu era casada com um rapaz que não era do movimento, nada. Mas eu era afim do dono do morro, né? Que era miliciano. Beleza. Só que aí eu me separei. E dois meses depois, um mês depois, mais ou menos, eu mandei uma amiga fazer contato com ele. Falar, pô, tá sozinho, tá? Eu sabia que ele era casado. Mas ele já te paquerava, né? Ficava trocando uns olhares. Mas ele respeitava porque eu era casada, entendeu? É, e aí eu sabia que ele era casado, mas eu tava solteirona depois do casamento de seis anos. Eu falei, ah, eu quero que se lasque, eu vou com tudo, né? Botei o bloco na rua. Botei o bloco na rua. Aí falei com a minha amiga, minha amiga falou com ele, ele falou, pô, eu sou louco por ela há muito tempo. Só respeitava porque ela era casada. Beleza. Aí marcamos, marcamos de ficar, a gente trocou uma ideia dentro do carro dele, a gente trocou uns beijos, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Quinze dias depois, ele já tinha largado a mulher, tava casado comigo. Caraca, que parada doida, mano. Dez anos de casado que ele tinha. Pô, que mulher é essa, né, rapaz? É mel, isso é mel, pô. Não tem jeito. Mas vai, vai, aí fala. E aí a gente ficou casado durante quatro anos, né? Aí juntou meus filhos, juntou os dele, que a gente era de casamentos, né, separados. Juntou meus filhos, juntou os dele, aquela família enorme, né? E fomos felizes, muito, muito felizes e tal. Porque é muito ciumento, né? Muito ciumento, muito. Não, sim, doente. Faz sentido. Doente. E aí aquilo começou a me consumir, foi acabando a paixão, foi desmoronando tudo que eu sentia por ele, entendeu? E aí, um belo dia eu resolvi dar uma surtada, né? Mas eu ainda tava casada com ele. Eu chamei umas amigas e a gente foi no baile. Aí fomos num baile no morro que era de bandido. Aí, aí é essa parada. Aí é a parte boa da parada. Tu gosta de bandido? Gosto. Então é isso a parada que a gente tá falando. Essa história já tá começando até eu. Tá ficando bom. Mas eu gosto de polícia também, gosto de bandido. Eu gosto daquela coisa de me sentir protegida, sabe, do poder. Do macho alfa. Do macho alfa. Aonde tiver o macho alfa. Mas aonde tem o alfa? Sabe onde tem esse alfa, mano? Aqui na comunidade. Aqui tem. Aqui que manda é nós mesmo, é desse jeito. O Patão me chama de bazuca alfa aqui. É, bazuca alfa. Tu cala a boca a bazuca. Tem o bazuca, deixa a Fran à vontade. Fala, Fran. E aí eu fui com as minhas amigas no baile. A gente brigou, ele saiu pra um lado e eu fui pro outro. Fui com as minhas amigas pro baile. E aí eu tava lá, né? A gente curtindo o baile com as minhas amigas. Cada um pegou um. E eu fui aonde? No chefe, né? Porque eu não vou da bobeira, né? Eu fui no chefe. Eu quero a frente, tá ligado? Eu quero a frente, exatamente. Vai se for de camarão. Pô, essa parada. Aí eu peguei e botei uma gaia no meu chefe, que eu era esposa dele, com o bandido. É, exatamente. Aí minha amiga falou pra mim, tu vai morrer. Tu vai morrer. Tu tá louca. Você não faz o negócio dele. Você tá louca, você vai morrer. Aí eu falei, vou nada. Vou nada, vou nada. Eu era louca também na época, né? E aí, muito, muito. E meu marido era brabo pra caceta. Conhecidíssimo, assim, de jacaré-paguá. Todo mundo conhecia ele, entendeu? Porém, a gente, se não te incomodar e tu quiser falar o nome dele, a gente tá com o outro. De repente, trocou um bar com a gente lá na terra, na comunidade. É, e aí, depois, acabou que a gente se separou. E aí eu fiquei com o bandidão lá, né? O dono. Foi mais feliz, né? Não, não fizemos a troca, não. Eu fiquei com ele nesse dia. A gente curtiu lá, pronto. Foi feliz? Fui, foi legal. Foi gostoso. Negãozão top. Negãozão bom mesmo, maneiro. Gostei. E o dia da Belaninha. É, eu adoro. Eu gosto de ser brabo, é bom. É, brabo. Aí, foi. Aí, depois, voltei pra casa. Já voltei decidindo a me separar. Aí, separei. Troquei ele por um garoto de 15 anos. Que isso, cara? 15 anos. Mas não foi o... Voltando aqui. Mas não foi o bandido que foi a causa da separação. Já foi teu trauma, tua espalhada mesmo. É, aquele sufoco que ele fazia comigo. Eu não aguentava mais aquilo. Eu tava louca pra me separar. Eu queria um motivo. Exatamente. Aquela seranja do boca. Exatamente. Aí, quando eu me envolvi com esse rapazinho, novinho, aí eu falei, ah, agora eu vou viver isso aqui e acabou o casamento. Mas aí tu... Mas eu não quero ninguém nessa favela por casadinhos. Pô, tá vendo? É, tu tá... Mas aí tu, pô, aí tu foi professora. Tu é uma mulher experiente, bonita, vivida, com muitas experiências. Tu foi professor desse garoto, né? Fui, fui. Ele tinha 15, ia fazer 16 e eu tinha 33 na época. Caramba, cara. É, eu tive que pedir a mãe dele, eu tive que pedir a mãe dele pra namorar com ele e tal. Que sorte que esse cara teve, né? E a mãe dele ficou puta. Até porque ela era minha amiga de infância. Eu vi ele nascer. Caramba. Eu vi ele nascer, aí quando ela veio falar comigo, pô, ele só tem 15 anos, eu falei, Érica, eu vejo ele como um homem. Eu vejo ele como um homem. Se você deixar, se a família deixar, não tem problema nenhum, a gente vai namorar. E paixão passa, deixa a gente curtir. É, é verdade. Aí ela ficou naquela, ele também falou, mãe, deixa, não sei o que. Aí ela liberou e a gente viveu um romance durante dois anos, foi muito legal. Dois anos. Mas como era essa parada aí? Vocês na rua, assim, as pessoas não comentavam, não faziam de algum preconceito dessa parada? Sim, mas a diferença é que ele era muito grandão e como ele era muito alto, ele é, né? Ele é muito alto. Ele é alto e forte, então não dava aquele choque de ele só tem 15. Ele não parecia ter 15, parecia ter pelo menos 18, no mínimo. Mas dava pra ver que era uma mulher bem mais velha, com mais de 30, com um rapaz bem novo, entendeu? Chamava muita atenção, assim. Mas ninguém sabia que era 15 anos que ele tinha, entendeu? Mas que legal esse caminho, né? É, 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 vai lá nos vacilão, aí vem pro nosso lado, aí, porra, mergulha no moleque de 15 anos, e o moleque era da comunidade, era da parada? Não, não, não. Não era não? Não, não, não. Não era não. Aí, já pulei pro asfalto. Ah, já pulei pro asfalto, é, pulei pro asfalto. Hoje em dia ele é da Marinha. Pô, que legal, que legal. É, fuzilheiro naval. Mano, vou te falar legal. Nosso tempo não tinha para, a gente não dava uma sorte dessa, né? Era negócio no banheiro, se encontra um direto, não tinha uma sorte dessa. Olha a pessoa para essa branca. Que legal, maluco, que negócio doido, compadre. É, foi isso. É muita loucura. Isso foi uma dessas histórias, né? Aí tem outras também. Pô, mas essa história tua é cabulosa mesmo. Mas vem cá, tu pode falar pra gente de onde, de comunidade, que comunidade esse cara era, o outro era, pode? Porque aqui é papo aberto mesmo. Eu acho que sim, gente. Eu acho que não tem mais nada a ver, não. Ele é vivo, tá aí ainda. Não, o miliciano que foi meu marido, que já morreu. Já morreu? Quase 10 anos, quase já. Ele morreu. Tem mais espírito. É, eu tenho mais nada. Ele era da comunidade do Jordão, da Taquara. Tô ligado, conheço? Tá ligado? Tião. É, lá nós já botamos uma guerra lá também. Eles contra nós, nós contra eles. Pô, quente. O nome dele é Tião. O Tião? Tião. Tião Marreta, né? Mão de Marreta, né? Porque a mão dele era uma porrada forte. Era uma porrada forte. Caraca, imagina se fosse leve, né? Não, ele matou, ele matou um cara com um tapa, assim, pá! Cara, ele bateu no negócio do carro, assim, deu traumatismo. Ele morreu. É, mesmo, é mesmo? É, muito pesado. A história é assim, maneiro, né? Será que não foi ele que deu uma tapa na cabeça? Pode ter sido. Deixou ele assim até hoje. Disseram que ele era bom. Não, porque o povo aqui na favela me chama de martelo. Martelo? É. Por que martelo? Porque eu não sou o Marreta, mas sou o martelo. Ah, entendi. Ah, tá. Tu é um martelo de mentirinha. Fica quieto. Ô, Bazuca, vou te puxar da parada. A mãe não é bonitinha. Deixa aí. Não, ele tem problema. Ele não se incomoda, não, né? Porque esse aí é o nosso problemáticozinho, mas é gente boa. Muita gente boa. O moleque é fiel. É fiel, não está na de atrair, não. É fiel de fechar. É, fecha, fecha com a gente. Fecha com a gente. Eu gosto de fechar e abrir também. Tu gosta de abrir também? É. Legal. Vamos deixar essa parada para lá? Fica quieto, Bazuca. Fica quieto. Mas, Fran, essa história aí é muito maneira, cara. Isso tem o caminho, essa tua passagem. Isso aí dentro da comunidade. Tu viveu os dois lados, né? Vivi os dois lados. Isso foi a minha vida, mas eu tenho histórias também que eu já fui amigo de um dono de morro também muito mais conhecido. É mesmo? A gente que está preso e é vivo ainda. É. Aí, da Rocinha. Eu sou curioso. Fala o nome para ele. Esse é o dono da Rocinha. Dono da Rocinha. O NEM? O NEM. O NEM é fechamento. É fechamento. É assim, não posso dizer hoje que é meu amigo, porque ele já está preso há muito tempo, mas às vésperas dele ser preso, eu ia lá direto com as amigas e tal e a gente... Nessa tua exandança aí de namorar um, namorar outro, além de tudo isso que você falou já é muito inusitável, tem alguma coisa mais inusitada do que isso? Cara, mais inusitado? É, porque tem sempre uma coisa muito cabeluda aqui, né? É porque na favela... Cara, eu acho que só de estar casada com o chefe da milícia e trair ele com o chefe do bandido... Isso é bastante... É pedir para morrer. É pedir para morrer. Miliciano, assim... Pô, a mulher que vem com o maior prazer, ele ainda estava tapando a bunda e mandava gritar o nome dele, pô. Tá maluco, pô. Fala que ele é porno, pô. É maluco, pô. Ele é brabo pra caralho, é porno. É um sonho, pô. Desafio, desafio, desafio. Uma situação, pô, tá maluca, ela é de alegria, 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 né, compadre? Vai vendo. Mas é isso. Aí essa comunidade, pô, tu rolou e tu... Pô, mas tu tem experiência em outras comunidades de favela? Já foi em show de pagode, alguma coisa? Eu ia na Serrinha, né? Na Serrinha ali. Que foi o dono da Serrinha que eu fiquei. Madureira, é. Qual o nome do cara? Pode falar. Era o Dinho. Ah, o Dinho, o Dinho, o Dinho. Pra tu ver como faz tema, faz tema. É, tô ligado, tô ligado. Era o Dinho. Aqui no Terceira, a gente não tem facção, é aqui, ali, aqui. É todo mundo junto, tá ligado? Tá ótimo, isso aí. A gente quer falar de coisa boa também. Porque na favela também, as pessoas falam, caramba, mas tem muita coisa boa. Tem mesmo. Tem arte, tem alegria. A favela é animada, né? A gente chega na favela, pô, tem vida a comunidade. Exatamente. Meu filho do meio, o 02, ele pode falar muito bem isso. Ele tem 22 anos, foi criado na favela, cara. É becos e vielas, como diz a música da Ludmilla, né? Cara, ele conhece tudo. Brincou na rua. Ele fala, mãe, eu vivi a melhor fase, que foi brincar na favela sem perigo. Essa parada. Sem nada, entendeu? A favela também é uma boa escola de você saber interagir, de respeito, de vida, de sagacidade. É, exatamente. E você falou 02, quantos são? Três. Brincou direito, brincou. Tem um de 27, que é o mais velho. Eu tive ele com 18. Aí tem esse, que tem 22. E a mais nova tem 16. Pô, que legal, que legal. Família bonita, né, cara? Filha é tudo. E a tua filha? O que que tem? Vai no ritmo assim? Não, a minha filha, engraçado, foi o pai dela que foi o meu ex-marido, né? Foi com ele que eu tava casada antes de casar com esse miliciano. O pai dela foi o meu último, né? Antes dessa história toda. E ela ficou, ela foi a que menos vivenciou a favela, tipo, ela ficou, sei lá, acho que uns dois, três aninhos. Depois eu saí com ela da favela, fui morar em outro bairro e ela foi comigo. Então, hoje ela é playboyzinha, ela é playboyzinha, né? É barbizinha. Barbizinha. Você ainda frequenta alguma comunidade? Cara, outro dia eu fui, outro dia eu fui levar ela pra ver o pai dela na comunidade do Jordão. A bala tava comendo, cara. Passeio no meio, babá, 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 babá. E a gente se escondendo embaixo do carro. Meu Deus, que história é essa? Dia dos pais. É, é complicado. Saí de lá, falei, nunca mais eu volto aqui, não. Assim não dá. Tem que ser uma parada maneira, igual os meus amigos lá, entendeu? É, só parar. Mas aqui na favela aqui, tu pode ver que aqui não tem tiro. É tudo desenrolado, é todo mundo junto. Como eu te falei, quando tu quiser chegar, pode chegar Vai ter até show aí Vai fazer uma festa aí Opa, eu quero É aniversário do Bola e vai ter Vai ter, porra, coisa de maluco O Gordinho tá dodói Falando nisso, a gente quer mandar até um beijo pra ele O Gordinho tá dodói Volta logo, Gordinho Saudade de tu Mas é isso Agora, tudo que a gente tá falando aqui A gente tá querendo chegar A gente tá meio menendrado A gente tá meio menendrado Pra chegar no assunto do Como é que é, né? Da fórmula, como é que é? Nifãs, Nifãs É, Badiu não sabe falar isso aí É Nifãs OnlyFans Essa parada aí Fala de novo, fala de novo OnlyFans Explica a gente essa parada lá Dá pra gente ver legal, tudão Dá pra ver tudão Sem corte, sem tarja Sem tarja, tudo Que um tal de pivada Isso é legal É o privacy Não sabe falar nenhuma E quer falar O diretor pediu pra você parar E ficar batendo na mesa aí Então valeu Obrigado pela informação É porque, obrigado, Badiu Muito bom Se fosse eu que tô batendo ele Você e ele Para de fazer merda É porque É a emoção É a emoção É porque a gente não tem experiência com essa parada não Nossa parada aqui é Tu sabe qual é, né? Com a de amor Tá te dando expor Obrigado, Badiu Obrigado, Badiu Mas tu tá aqui pra isso Vai ganhar expor mesmo Tô chateado Vou sair daqui que eu vou ficar ali na contenção Então vai, 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 vai mesmo Vai, vai, vai mesmo Cuidado, Badiu Cuidado, hein? Eu vou dar uma assinatura pra cada um de vocês Que isso, mano Não faz isso Não, faz isso O negócio até tremeu Pô, que bagulho Pô, aí a gente não aguenta não Região da Chechene aqui Pô, é muito alegre Mas tu quer falar um pouco sobre isso? Vamos falar um pouco sobre isso Vamos Aliás, vamos falar muito sobre isso Vamos É pouco, é Que tanto tá soltinho, Badiu É arroz Tá assim, soltinho que nem arroz É, mas tá tranquilo Chega devagar Mas fala aí, fala aí Pessoal, não vale deixar as mulheres de vocês Ser mais homens do que vocês Chegar lá e tirar da parada Não, não Não dá Vou te falar Já aconteceu isso com o escrito meu Minha mina é braba pra caramba Da mulher chegar e tirar ele, exatamente Pô, aí é complicado Minha mina é braba pra caramba Se ela souber Falar uma hipocliteira nem conhecer Só um OnlyFans, não é possível Que ela tenha ciúme disso Ela é braba pra caramba Mas fala aí, como isso começou aí Essa história entrou na tua vida Depois desse casamento louco Que tu namorou o bandido É, isso aí foi muito tempo atrás, né? Essa história de favela foi muito do lado atrás Como isso foi acontecendo na tua vida aí? As plataformas, o OnlyFans Essas paradas aonde? Então Não descobriu que é essa porra mesmo que eu quero fazer Eu gosto disso Então, eu não gosto disso, não Então tu não faz porque tu gosta Tu faz por dinheiro mesmo Foi pela necessidade da época Da parada de manter teus filhos Exatamente Sustentar teus filhos Eu tava casada há quatro anos Com um angolano E aí a gente separou E aí a gente separou Ele me deixou Chegada mesmo a rir Eu gosto Não, eu gosto Não, mas não era tanto não Não era não? Não era não? Não era só gogó Era gogó? Tá vendo a história? Eu falo que Não é essa parada O negócio é a pegada do urso branco Tá maluco Urso polar Urso polar O negócio é o som da virilha de madrugada Como é que é clara de bater que o diretor vai reclamar de novo Para de falar Mas fala aí como isso começou Então, aí eu me separei dele Ele me deixou cheia de dívidas Caramba E aí eu falei Não tenho o que fazer Eu vou ter que fazer Olifanz Aí falei com meus filhos Comecei com meus filhos Ok Comecei a fazer Eu comecei muito timidamente Depois fui me soltando Eles te apoiam? Cara, assim Não é uma coisa que eles veem Ou eles acham legal Óbvio que não Eles respeitam Mas eles entenderam a situação Porque eles sabiam das dívidas Entendeu? Eles sabiam Mas isso aí de uma certa forma Para você Foi até legal Porque você te tornou uma pessoa mais conhecida Sim, sim Abriu muitas portas Abriu algumas portas para você Entendeu? E é um trabalho como qualquer outro Sim, como qualquer outro Exatamente O que de benefício Além de, obviamente, né Você ter tirado o seu sustento disso aí O que de benefício você tirou disso aí? O que de legal Qual é o tipo de portas que abriu? Cara, mas aqui Na minha mente Eu era outra mulher É assim Por exemplo Em relação a relacionamento Em relação a sexo Eu aprendi muito Eu aprendo muito Porque eu lido com os homens Todos os dias, né Não assim fisicamente Mas pela internet Então eles falam muito comigo Olha, a gente gosta disso A gente gosta disso A gente curte isso A gente não abre mão disso Então eu comecei a aprender O que que os homens gostam Então hoje eu posso falar Que eu sou uma especialista Em mente masculina E que conselho você daria Para as mulheres Que vão assistir isso aqui Cara, abre a mente Para de frescura E de ficar no pé dos seus maridos Pelo amor de Deus O homem sabe perfeitamente Separar amor de sexo O homem ama a mulher dele Mas ele consegue dar uma pentada Fora de casa Tranquilamente E volta para a mulher que ele ama Não é brincadeira, não De boa De boa É mulher maravilha É essa parada aí mesmo Tinha que vir aqui na favela Tinha que vir Tinha que vir Tu fala isso lá Para a tua preta Que ela está falando Dê o menino Vai jogar uma cuba em cima de mim Dê o menino Pelo amor de Deus Melhor não Melhor não Melhor deixar essa parada Mas ele E aí os meus inscritos Até falam Faz um vídeo falando isso Não sei o que Eu faço Mandam para as esposas Sabe Algumas Já vieram Me curtem junto com ele Entendeu Tipo aquela coisa de casal Vamos botar a Fran para assistir Para a gente poder fazer Uma paradinha aqui em casa Dar uma pitada no relacionamento Aí bota eu na televisão E eles mesmo se curtem Ali me assistindo Então fica muito legal Essa é a parte boa Entendeu Na nossa concepção aqui De bandido de favela Que é a nossa parada A gente aqui Com Nadinho Camilo O que que acontece A gente vê isso aí Com uma coisa normal Para caramba Mas não é toda mulher Que aceita Exatamente A minha eu estou tentando Convencer ela Desenrolar desse bagulho aí Mas ela é braba Para caramba Ela parece até um pouco Você assim Parece Parece Mas ela é brava É Ela é brava Eu aprendi isso E o que eu aprendi O que eu absorvi Esse um ano e meio Que eu estou trabalhando com isso Pô É um conhecimento assim Que abriu a minha mente completamente Hoje se eu tiver que ter um relacionamento Eu não quero um relacionamento Completamente fechado Eu quero um relacionamento Com a mente aberta Entendeu Tipo eu vou Eu sempre gostei De fazer trisal E tal E eu ficava meio presa Hoje se eu tiver que fazer Eu faço na boa Mas com o meu companheiro E mais uma menina Entendeu Ah tu gosta de fazer com o menino Um outro homem Só se for da vontade dele Mas não é o meu fetiche O meu é ver ele com outra menina Ih que coisa boa É Uma sorte dessa Uma mulher bonita dessa Ainda deixa Deixa não Adoro ver Adoro Adoro Vou te falar A forma Jogaram essa forma Jogaram a forma fora Não tem mais não Fran Falar a verdade Não tem mais essa forma não Porque é difícil Dentro disso aí O que você tem a dizer Da fidelidade Da monogamia Cara A monogamia É bom para o casal Que se entende Vive bem assim Mas não é a maioria Porque a maioria É uma hipocrisia Os caras Ficam A mulher Tem que ser fiel Tem que ser fiel Cara Você tem que ser leal Leal Lealdade Que é aquilo assim Explica a diferença Pô Fidelidade é essa coisa De ter que ser só Ficar só com aquela pessoa Né Lealdade É quando você Até Se você tiver vontade Você vai ter abertura Para falar com o seu parceiro Você não vai procurar Um amante na rua Você vai falar com o teu marido Pô Estou a fim de uma relação fetiche Vamos surtar os dois Tá ligado Então assim Tanto a mulher para o homem Como o homem para a mulher Isso é uma lealdade Os dois fizeram combinado Combinado não sai caro Agora Fez escondido Aí para mim Já é traição Entendeu Mas aí acontece O negócio disso aí Que tu está falando Porque eu acho que a mulher É mais fácil de aceitar Que o homem Porque existe o machismo Em tudo isso Existe o machismo Existe Mas o homem também tem que abrir a mente O homem também tem que abrir a mente Entendeu E entender que nós mulheres Também temos tesão A gente também tem vontade A gente também tem fetiche E se a gente não realizar com os maridos Vamos realizar com quem? Agora O que isso traz de qualidade Com o relacionamento? Tudo de bom É Para começar o diálogo Não tem mentira Tudo Tudo Entendeu? Fica uma parada Então na tua posição Se você tem abertura Para conversar isso Pô Estou a fim de Vamos fazer uma parada maneira Alguma coisa assim Chamar uma menina profissional Que eu acho melhor Do que com a amiga Com a amiga eu não acho legal Mas tem casal que consegue fazer Então beleza Mas já aconteceu contigo com a amiga? Já Não gostei não Gostou não? Não foi bom? Eu acho que rola um pouco de ciúme com o amigo Entendeu? Você pode contar com detalhes? Cara, posso Mas foi melhor quando eu contratei uma profissional Aí eu fiquei à vontade Aí eu deixei meu marido com ela no hotel E fui andar na orla Deixei ele se divertir Mas tu não viu? Tu não sei o tesão? Eu que contratei Eu que paguei E eu falei Que isso? Sirva meu marido Muita sorte, meu irmão Você está aqui para servir o meu marido Sua linda Mas tu não gosta de assistir então? Gosto Também Mas nesse dia Ele estava afim de fazer uma loucura Eu falei Então eu vou te dar um presente Chamei a menina Entrei no site Chamei a menina Quando ela chegou Eu paguei a menina Eu falei Você vai aqui servir o meu marido Aí ele todo bobo, né? Aí ele foi Ficou com ela lá Eu falei Eu vou dar uma volta na orla A gente estava no hotel Passando no fim de semana Aí fiquei lá na orla Dando uma voltinha Marquei um tempo Voltei Dormi de conchinha com ele O menino já tinha ido embora Esse cara deve sentir uma saudade de você O problema é dele Eu não gosto mais dele Não, tudo bem Mas que ele sente falta Ele sente Por que ele acabou? Acabou porque Infelizmente Foi uma pessoa maldosa comigo Não soube aproveitar O que eu tinha de bom Não foi leal Não foi leal Porque não é a fidelidade É a lealdade, tá ligado? Às vezes ele estava fora E ele me ligava Posso ir na massagem? Eu deve Aí ele ia Chegava na massagem Ele Quer olhar na câmera? Eu quero Aí ele ligava a câmera A menina massageando ele Massagem tântrica, né? Massageando ele E a menina E aí ele falava Diz pra ela O que você quer que eu faça Aí ele gostava Que eu dava Dessa ordem E aí eu falava Você está aí pra servir meu marido Faz isso Faz aquilo Chupa isso Senta ali Não sei o que lá Beija ele E ela ia obedecendo Sim, senhora Sim, senhora Sim, senhora Era muito legal, cara Era muito legal Vou te falar Se tu quiser casar com o Nadinho Como é isso, cara? Tá ligado? Era muito legal Muito legal E eu não tinha necessidade nenhuma De trazer outro homem Para a relação, entendeu? Eu era feliz Eu era feliz com ele Sozinha Assim, como homem Na relação Mas a gente era aberto Pra brincar com outras mulheres Que era o meu fetiche A infidelidade ia diminuir Poderia até não acabar Mas diminuir Você acha também que É legal Os homens têm essa abertura Mas você não acha também Que as mulheres também Muitas das vezes Quando o assunto é abordado Elas não querem Nem ouvir E também têm os desejos E não falam Sim Porque muitas vezes A mulher não fala Porque ela tem medo Do que o marido vai achar Ai, minha mulher Tá se comportando Igual uma puta Ou então Por que você tá querendo isso? Você tá querendo outro homem Ele já pensa logo isso Entendeu? Ou então Oi, meu doutor Você é no corno Ou você é corno Qualquer momento vai acontecer Às vezes não Às vezes ela só quer Curtir mesmo Só que ela não tem Abertura pra falar Entendeu? É isso Isso acontece muito Muitas mulheres Deixam de falar Porque não tem abertura Eu lembro que acabou Minha mente Porque o Elio É complicar A gente é jurado A gente tem que aprender Essa parada aí Mas isso é muito bom Esse papo Que tá abrindo Nossa mente Porque nós é bandido E a gente fica aqui Nesse negócio Pra lá pra cá É um ciúme do caramba A limitação também A gente vive só dentro Desse espaço aqui Então Tem muita coisa Do mundo exterior Que a gente tá Exatamente Mas eu fui Eu já tinha a mente Um pouco aberta Tá Quando eu comecei Com conteúdos Que eu comecei A falar com muitos homens Eu entendi A conta fechou Eu falei A mente dos homens É assim Se as mulheres Se se colocassem Desta maneira aqui Pô Ia diminuir muito Divórcio Diminuir separação Ia parar a briga Pô Os caras O casal ia se curtir Muito mais Entendeu? Ia parar as mentiras Rapidinho Mas a maioria Desses homens Então que você atende São casados A maioria A maioria Que é a mulher Que leva o marido Entendeu? Eu falo Ó Te curto pra caras Tu é maravilhosa Aquele vídeo Que você colocou lá Meu marido Ficou louco Adorei E tacou E tacou tamanco em mim Tacou tamanco em mim Eu vou mandar Adorei Vou mandar minha mina Te acompanhar Lá nessa parada Aí Pô Bota aquele telão De 50 polegadas Eles falam 0-1 Vai deixar parar Agora se ela me bater A culpa Não é Vai gostar Se eu chegar aqui De olho roxo Eu já sei Pô Tá brava Tá mancada Então vai tomar Outra coisa Não tem que ficar com ciúme Porque o cara Ele tá viajando Naquele momento A mente dele Vai lá longe Volta Na hora que acaba Acabou Ele quer a mulher dele O cara tá lá pensando Na Fran, né? Muitas vezes Muitas vezes Mas quando acaba Ele não quer a Fran Ele quer a esposa dele Tá ligado? Então assim É isso que ela tem que entender Amor pro homem É uma coisa É a mulher da vida dele É aquela que ele escolheu O pente ralo O sexo Ou uma gozada Assim É uma coisa de momento Entendeu? Ele consegue separar isso Perfeitamente Nós já temos Um pouco mais de dificuldade Mas o homem consegue Com muita facilidade Ele faz assim Chega em casa Ele só quer a mulher dele Muitas vezes Ele Às vezes ele dá Uma pulada de cerca Quando acaba Ele fala Meu Deus O que eu tô fazendo aqui? Eu quero ir embora Eu quero minha mulher Entendeu? Então ela tem que entender isso Ela é a rainha Ela é a mulher dele E o resto É uma brincadeira E acabou E se ela puder participar disso Melhor ainda Se ela tiver uma mente Mais evoluída De vez em quando Ela vai fazer vista grossa Vai deixar ele Entendeu? E pá E ele vai voltar feliz da vida E o que leva uma mulher a trair? O que leva uma mulher a trair? O cara não dá atenção pra ela Não cuidar dela Não fazer ela se sentir segura E protegida Porque a mulher não quer amor A mulher quer proteção E segurança Amor vem depois Entendeu? O cara não transar com ela Não se dedicar A fazer ela Ter o orgasmo dela Não fazer do jeito que ela gosta Parar de transar com ela Trocar ela De repente por uma masturbação Tudo bem Ele quer fazer? Faz Mas não deixa de fazer Não deixa de De tocar essa parada Porque a mulher te quer Antes de qualquer coisa Ela te quer Se ela chegar A pular cerca Porque tu falou alguma coisa A mulher Então tá dizendo Que é do cara É Que a mulher é mais fiel Nessa parada A mulher é fiel Ela é mais fiel Ela faz por um homem Não Homem faz por Homem faz por carne Pá Acabou Ele quer voltar A mulher já é Quando ela quer dar um troco Ela quer se vingar Ela quer ferir Aí as vezes tem umas Que passa até do limite Vai no amigo Aí é brabo Aí Aqui amigo A gente passa o rato nele Não é não? Não é não? Aqui é Tem umas que fazem Aqui é na canela Eu não tenho coragem Mas Eu quero fazer uma pergunta Que é importante Assim como Você estava falando Das mulheres Entenderem a cabeça Dos homens Os homens também Que é O homem Ele não tem É muito difícil Para a mulher Não é simples Para a mulher ter o orgasmo Não Não é Então Um caminho É um caminho Que você indicaria Para os homens Para dar prazer Primeiro incentivar ela A se tocar Eu fui ter o meu primeiro orgasmo Com 30 anos Que isso Até então Eu só dava por dar Assim Não sentia prazer Não sentia nada Não Não me tocava Com 30 anos Eu comecei a me tocar E eu comecei a conhecer meu corpo Aí eu comecei a ter orgasmo Entendeu? Aí sozinha Depois com Companheiro Fui indo Fui indo Então assim A mulher tem que se tocar Porque A mulher Nós temos um órgão Que foi feito O que foi feito Só para dar prazer Que é o clitóris Vocês não tem isso Nós temos É só para prazer Para mais nada Serve para mais nada Então assim A gente precisa Tocar nele Conhecer ele Saber como ele funciona Cada mulher Toda mulher tem É no mesmo lugar Mas cada uma tem o seu ritmo Cada uma gosta de um jeito Então ela se conhecendo Ela vai ensinar para o parceiro dela Como tocar nela Ou na hora Ele só faz a penetração E ela mesmo se toca Que é o meu caso Eu prefiro assim Entendeu? Eu prefiro ele Faça a penetração E eu mesmo me toco Deixa comigo Meu clitóris Meu clitóris é minha vida Mas tem mulher Que consegue Chegar lá Com um homem Tocando no clitóris Ela vai mostrar Ela vai dar o caminho Entendeu? Então o cara tem que estudar a mulher O cara para dar prazer para ela Tem que estudar ela Porque cada uma é de um jeito Já tem que chegar lá E falar Tá tudo mapeado Tá tudo mapeado E tem mulher Que tem Eu já ouvi várias paradas Assim que a gente também fica A gente não pode ir na rua Mas a gente fica aqui olhando A gente fica na internet Olhando Não, mano Aí tem mulher que fala Pô, mas eu tenho prazer Na porta de trás O cara Pô, lá Eu sou uma É Lá não tem essa parada De clitóris Não tem essa parada aí, né De clique, clique, clitóris Sei lá Que bagulho é esse Lá não tem Então come essa parada aí Aí é o seguinte Muitas mulheres não gostam de fazer Porque diz que dói, né Realmente dói Eu sei porque eu tentei, né Antes de eu ter o primeiro orgasmo Eu tentei muito Você te corta rapidinho Tu sabe, se dói Claro Que dói não me interessa Desculpa aí, desculpa aí Vamos lá Vamos continuar aqui Que não machuque E daí, depois Segundo passo Vem o orgasmo Eu tenho um orgasmo Absurdamente forte No anal Muito Mas eu tive que conhecer muito Meu corpo primeiro Entendeu? Uma vez eu fiz um Eu fiz um desafio No meu OnlyFans Ano passado No meu aniversário Eu fiquei trancada Eu fiquei trancada 48 horas Com um ex-namoradinho Da época que gravava comigo Só não 48 horas Toda hora? Toda hora A gente fez umas Nove vezes Oito vezes Tu usou algum produto Alguma parada Não Lubrificante Só E ficou legal Depois disso tudo aí? Fiquei todo estourado Era legal o negócio? Não, era médio Do jeito que é maneiro Do jeito que é maneiro Tem essas paradas Na frente é bom O robusto Atrás tem que ser o médio É, o normal É isso aí E essa proeza Foi pro Guinness? Cara, não Ainda não Tá só comigo 48 horas Pode botar que vai Não, aí tu fala 48 horas Pô, cara Eu já fui lá naquele filme Do Edmund Não, mas 48 horas E vamos falar Pra cá Pra nós O garoto Tomou-lhe um remedinho Deve ter tomado Tomou não Tomou não Era uma química absurda Que a gente tinha Isso é algo Mas como que Porque o homem tem esses negócios Que papo Um, 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 três, quatro 48 horas Foi praticamente Quatro no primeiro dia E quatro no segundo Coisa de maluco Mais oito vezes Mais ou menos Eu sou fã de vocês Nessa parada aí O negócio é bom mesmo Porque quando o negócio é bom Vai, né Quando o negócio é bom Exatamente Quando tem a química O negócio Cara É loucura É loucura Exatamente Porque não existe esse negócio De eu sou bom de cama Não Você é bom de cama Uma certa mulher Que combina contigo Com a outra Tu não vai ser Vocês não tem química Então não existe essa parada Eu sou bom de cama Eu sou boa de cama Não Casal Quando dá química Aí já era Um abraço Aí ninguém pega Aí ninguém pega E a mulher fica louca Quando tem química Com o marido Fica louca Só quer ele Só quer essa parada Essa parada Mulher é mulher Por isso que a gente ama Exatamente Por isso que a gente ama Porque a mulher é diferente da gente Exatamente Se fosse igual não dava certo Papai lá do céu É bom mesmo Isso é uma parada que ele fez Que a gente adora mulher Exatamente E é diferente mesmo É diferente A única coisa que tem de igual É que a gente também tem fetiche Tem desejo Tem tara Tem tesão Entendeu? Essa parada Que a gente tem que aprender Como homem Entender esse bagulho aí Porque na verdade Não entende muito não O negócio é de verdade É É É Vão mentir não Vão mentir não Vão mentir não É Agora Cortando essa parada aí Voltando lá atrás Porque ficou uma dúvida aí Porque tu falou que Já teve o miliciano Já teve o bandido E tu falou também Que já teve o polícia Quanto é a história do polícia Eu fui casada com um policial Fui casada com um policial Tu gosta de casar também Eu só caso Tu é coração né É porque eu começo a namorar Não dura uma semana Já Quero casar Mas tu É você ou o cara também quer? Porque ele também fala Pô Uma mulher dessa Eu vou ficar logo com ela Porque Exatamente Porque ele já veio Já sabe da minha cabeça Sabe assim Caraca Eu vou ter ela E vou ter mais um monte Pô Mulher Mente aberta Fecha comigo Me ajuda Não sei o que lá Pá Quero casar Aí a gente casa Entendeu? Então tipo Eu tive esse Foi policial militar Na época Porque ele era sargento Hoje em dia Não sei como é que ele está Mas assim Ele foi o único homem Que me fez gozar no oral Que chupada PHD Eu falei que ele tinha que dar um curso Ele falou Nunca Isso vai pro caixão comigo Não conto pra ninguém Puta que pariu Que saudade Parabéns pro sargento Parabéns pro sargento Polícia Não é fechado por nós É outro time É outro time Mas a gente respeita também Porque aqui é papo de todo De geral É tudo É tudo Essa parada aí E aí o polícia Ficou na minha mente Tem dia que a gente fica Meu Deus do céu Eu queria só uma mamada Vocês não ficam Eu queria só uma mamada Eu não queria nem transar A nega aqui no outro A gente também Com menos frequência Porque a testosterona de vocês É uma loucura Então Mas a gente tem A gente tem De vez em quando Pô Eu queria só uma mamada Entendeu? Aí eu lembro logo dele Porque foi o único A gente vai lá E fala Opa Respeita Que o cara está em outra Está casado Então fica de boa Tem parada Tem história Tem pessoas Que ficam pra vida Fica pra vida Esse cara nunca mais Eu vou esquecer A história fica O cara que faz Porque é difícil Um homem chupar Legal mesmo Perfeitamente Como esse cara faz Uma mulher 98% dos homens Não sabem chupar Mulher E hoje tem um comentário De vocês mulheres Que a rapaziada Tem nojinho Ainda tem isso Ainda tem isso Vocês ainda são Da época das antigas Igual eu Ainda são mais fortes Nisso Agora as rapaziada Nova Não sabem não Gente Os bonitinhos Estão virando Estão virando Viadinhos Só sabe Ela é Tampa de Danone Não adianta Não adianta Entendeu? Difícil deles saberem Difícil Muito difícil Ih Sabe não Está difícil Está difícil Alô rapaziada Vocês que estão Me assistindo Vocês são pais Tem que ensinar Os filhos Faz um cursinho Tem que ensinar Rapazinho Olha aqui É no sininho Está vendo aqui O sininho É aqui Segue a Flora Que ela vai ensinar Foca no sininho Vai lá Segue ela lá Segue ela lá Na paradinha dela Para vocês aprenderem Essa parada Porque está ficando feio Cresce Vistos Esse comentário Da mulherada E é muito por conta Disso também Que elas estão Se relacionando Entre elas É porque mulher Chupa bem Para cacete É a mesma coisa De um homem Se fosse chupar Vai ser a melhor chupada Mas tu já teve Uma parada Com uma mulher Fazendo essa parada Cara Eu sou hétero Bem hétero mesmo Eu gosto de Homem Entendeu? Mas já aconteceu Eu tenho fetiche De beijar a mulher Na boca Só beijar Só beijar Só Descer eu não desço Não Se ela quiser descer Tudo bem Então já aconteceu Uma vez Com uma nega linda A nega era linda A nega era linda E ela me chupou Muito bem Muito bem É a mulher conhece Maravilhosa a nega Ela participou Do Miss Bumbum Mas não vou falar Quem é não Se quiser falar A gente também Não liga não Porque a gente Não falamos Falamos de tanta gente Aqui Não Mas essa é amiga Essa eu não vou falar É porque a gente Adora fofoca De verdade Pode em favela Fofoca Bagulho é doido Está parando Boa meu irmão Mas mesmo assim A mulher ainda não foi melhor Que a polícia A polícia foi o melhor O polícia era o cara O cara é bom O cara é bom Ele é bom Eu não sei o que ele fez Se ele treinou no espelho Se ele treinou na prática Com as mulheres Com as mulheres assim Todo dia Todo dia Eu sei que o cara É brincadeira O cara é um absurdo É? Está vendo? Eu aconselho aí A mulher cada Que eu passei por isso Tu passou pelo que? De treinar? Se relacionar com as mulheres mais velhas Ah sim Exatamente Essa parada Com a mulher dele ele brincou Com 15 anos eu botei eu e uma amiga Para ele assim Caraca Ele ficou louco É muita sorte Ele falou que que é isso? Imagina você moleque com 15 anos Ganhando um presente dele O que é isso? É muita sorte Você ganha o tamanho dos prejuízos Pô Eu estava maluco 15 anos 15 anos E pior que agora está tudo mais fácil No meu tempo de moleque Pô meu Tu vê a calcinha na janela Era verdade Correndo Não tinha não Não tinha não Era tempo de revista Exatamente Era aquela sacanagem preto e branco Isso A mãe pegou essa revista Era a cor do hilo Mamãe pegava a filha Minha mãe tinha uma varinha lá Que ela botava lá Que ela era doida É verdade É verdade Agora está um negócio mais livre E está acontecendo A parada está acontecendo Está misturando tudo Que é normal A gente entende essa parada Dessa mistura Toda gente respeita cada um com seu cada um É E está misturando tudo E está virando Só que eu estou achando Nessa parada aí Que as mulheres estão ficando muito Estão ficando de lado Estão ficando muito de lado Só que esse processo promotivo Essa gama de informações aí Que se tem Internet Essa facilidade De você ter a sacanagem a qualquer Quer comentar? Alguma sacanagem aqui agora Você acha que isso Tirou um pouco Da questão do prazer Do aprendizado Ou as pessoas aprendem mais O que você acha que Toda essa praticidade Toda essa facilidade Tu acha que ajudou Ou piorou a parada? Tudo tem um lado positivo E o lado negativo Então assim Mesmo diante De toda essa loucura Eu consegui Ensinar a minha filha Alguns valores E ela com 16 anos Assim Curte a juventude Mas com muita responsabilidade Hoje ela tem um namorado Entendeu? E as meninas com 16 anos Hoje está dando para todo mundo Para lá, para cá Para lá, para cá Justamente por causa Isso que você falou Então assim Eu acho que é muito Da família mesmo Sabe? Continuar educando E mostrar Vai ver? Vai ver Mas tenha uma A educação sexual Tem que vir de pai e mãe Porque se não vier de pai e mãe Já era A rua vai engolir E vai ensinar tudo errado Você acha que tem muitas mulheres aí Da sua faixa etária Ainda verdes sexualmente? Tem, muita Muito homem reclamando Das esposas assim De 40 e tal Que não participa Tem mente fechada E tal Aí tem que pular cerca Ou arrumar uma mente fixa Ou de repente Vai para as meninas de programa Entendeu? Tem, muita Oxe Tem muita mulher É complicado Muita mulher Mas também tem mulheres Que como eu tenho uma seguidora Que ela Ela tem 32 Tem uma mente maravilhosa Mulher, ela é linda E o marido dela tem 23 E aí ela fala que ele É que não quer entrar Na brincadeira Ela, pô Minha mente é ótima Eu quero que ele participe de tudo Eu quero fazer com ele Mas ele não topa Eu falei, cara Ele é um moleque ainda, mano Ele tem muito novo ainda Você acha que isso é o que? É proveniente de uma criação De um pai que não sentou Para trocar uma ideia? É o mundo machista É o tal do machismo O pai que não sentou Para trocar uma ideia Exatamente Também E aquela coisa Daquela cabeça machista De repente o pai Educou desta maneira A mãe também Entendeu? Então é mais ou menos por aí Eu acho que é isso É uma parada que trava Traz preconceito Falar de sexo hoje Não é uma coisa muito normal É um tabu ainda Apesar de estar aberto Mas tem muita gente Então tá com essa sua E aí Como é que tá nessa cama? Exatamente Aonde pode melhorar? Até porque todo mundo Se acha muito autossuficiente Exatamente Na cama Exatamente A gente é uma aprendizada É porque o cara Tem muito homem Que tem uma mulher linda Uma mulher parceira Ele ao invés de mergulhar Profundamente naquela mulher Descobrir tudo dela Dar um amor E também Ele prefere às vezes Fazer o básico E pular cerca Uma outra lá Que faz tudo Entendeu? Por quê? Porque a dele tem que ser a certinha A certinha Né? E a certinha é a pior Né? São as mais perigosas Faz escondido? Faz Às vezes faz Todas fazem então Não, não é todas Não é todas Mas assim O cara que não Né? Não se esforça Pra dar o melhor pra ela Em relação a sexo Pô Uma hora vai explodir O tesão da mulher Claro Ela não é viver de básico A vida inteira Aí Esse verso também Sim Sim Sim, claro Claro Óbvio Agora eu quero te perguntar Mais uma parada Agora Porque a gente foi Num assunto aí profundo Eu tô sabendo Da tua carreira agora De atriz Como que isso aí tá Eu tô sabendo Tá num projeto legal Que parada maneira Muito legal Muito legal Que já é uma coisa diferente Que tu tá fazendo Eu acho que essa parada Também vai somar Até nas tuas paradas Nos teus conteúdos e tal Vai aprender se relacionar Eles vão se identificar Eu tenho certeza Vai ser um sucesso Mas é parada de favela É parada de favela É parada de favela E aí O Otávio O que você pode abrir pra gente Na sua personagem Cara, minha personagem É assim Eu tô conhecendo ela Em fase de namoro ainda É, tô construindo Exatamente Então assim Eu entrei O negócio já tinha começado Então assim Eu tô começando A me apaixonar por ela Colocando uns negocinhos Assim Que não é meu Mas que é De gente que eu sei Que faz Que é E ela é a namoradinha Do dono do morro Aí na vida real E na ficção Ela gosta é do patrão Tá levando Tá levando a história dela Tá vendo como é que O universo Por isso que quem manda Essa parada aqui Sou eu A favela é minha É meu fiel Mas a favela é minha Tá vendo como é que o universo é Fui na vida real Agora eu tô vivendo É porque A gente não pode falar Daquilo que a gente nunca viveu Exato E quando a gente fala Daquilo que já viveu A gente Fica muito mais fácil Uma certa facilidade Sim E tu tá levando Essa tua experiência Esse bagulho todo Que tu viveu Tu tá levando pro personagem Tá te ajudando Tá me ajudando Mais fácil né Pra você Sim Com certeza Vai ficar bem rica É eu lembro Lembro Tem determinados momentos Que eu me lembro Meu mente vai lá atrás Lembro de alguma coisa É bem legal Dentro desse trabalho Que você tá fazendo Assim O que você gostaria De alcançar De alcançar o que você gostaria Que essa personagem Fizesse Vivesse Mostrasse Enfim Joga aí pra gente Ah Eu tô gostando bastante dela Eu queria que ela Vivesse de tudo um pouco Sabe Eu queria que o roteirista Pensasse nela com carinho Criasse algumas situações Assim até Desafiadoras Pra ela Sabe Legal Desafiadores De repente Enfim Eu quero que as pessoas Se identifiquem com ela Também Que tire ela até Dessa área de conforto Talvez Sim Que tira Desafiadoras Sim Claro Diferente É porque Eu acho Legal assim O que você falou De tirar da zona de conforto Porque Esses tipos de desafio Nos traz também Um aprendizado Muito E você já passou aí Tanta experiência E tal Aí eu fico imaginando O que mais Poderia vir Pra somar Nesse aprendizado É Exatamente Muita situação Poderia acontecer Sabe Muita coisa A gente aqui na favela A gente apoia a arte pra caramba Da criançada Da molecada A gente viste isso Muito bom Porque a gente acha Que isso aí vai ajudar É o esporte É a arte É a parada É isso que faz a comunidade Andar Porque a comunidade Tem muita coisa boa Os caras lá de fora A gente acha que Essa coisa De gravata De ladrão É Agora vem Pra cá E vai dar um bandido Ali Não bandido É eles Exatamente Estão lá roubando Fazendo a sacanagem Todas Não valorizando E ajudando Quem precisa Aqui nós ajuda Aqui a gente ajuda O pobre A gente faz a arte A gente faz o esporte A gente ajuda E esse crescimento E esse crescimento Que a gente vai ver A gente guarda Essa parada No teatro das crianças Fala aí Isso é muito bom E a gente tem Uma concepção Que é o seguinte A gente sabe Que existe um sistema Que alimenta O que é ruim Alimenta a pobreza Alimenta o crime Pra que eles Possam continuar Vivendo Mas a gente Aqui A gente Não A gente é A quem disso Exatamente A gente não depende disso O sistema Aqui é nosso O nosso sistema É ver todo mundo Vendo Uma comunidade Alerta Feliz Bem encaminhada A criançada Longe daquilo Que a gente faz Maravilhoso Maravilhoso É isso aí Então certíssimos Pra gente É o nosso caminho Mas a gente não quer Não leva as crianças Não leva ninguém Pra esse caminho Porque a gente sabe Que qualquer coisa Pode dar um baque Na gente Então a gente Leva as crianças Pra outro caminho O esporte O esporte te leva Pra disciplina Pra ter uma vida Regrada Pra ter uma vida Boa De saudável O esporte é uma coisa Maravilhosa É verdade É um prazer também É um prazer também E falando de esporte O que é que tu faz Pra manter Esse corpão todo Aí né Por que aí A menina é bonita Poupade Bonita Ela foi daqui pra lá Deve ser do tempo do Angu Deve ser do tempo do Angu Agora eu vou falar Antes dela chegar Antes dela chegar Ela passou pra lá Meu coração Poupade 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 Bagulho doido Poupade Aí Fala pra manter Esse coração Essa vida Essa energia O que é que tu faz Tem que muito investimento Tem que pagar Tratamento estético Não vou negar Tem que gastar E também Academia Tem que ter disciplina Fazer academia Tem que treinar Claro Tem que treinar Saúde é o que interessa O nosso diretor Já fez um sinal aqui Que a gente está chegando Ao término da parada Então A gente queria que você desse As suas considerações finais Fala lá Rasga aí Rasga aí Fala o que tu quiser Um papo de favela Pode favela Essa parada aí A liberdade de expressão Fala aí Que é tudo nosso Então Eu queria agradecer vocês A oportunidade De estar aqui Gostei muito É muito bom Sempre falar Das coisas Que eu tenho aprendido E sempre levar Para outras pessoas Sabe Abrir a mente Das pessoas É Num começo As pessoas ficam meio assim Tipo Essa mulher está maluca Mas depois Quando fica quietinho Começa a pensar Aí fala Tem alguma coisa Que eu posso aproveitar Do que ela falou E assim vai indo A coisa vai fluindo Quando vê Mudou o mindset Mudou a mente Entendeu Então acho que é isso O meu papel É ajudar os casais Não é separar É ajudar É unir É fazer eles entenderem Que eles juntos Eles são mais fortes Eles são mais poderosos Eles podem tudo Entendeu Sendo amigos Sendo parceiros Acredito Acredito Maneiro Mas eu sei que Os homens não são fiéis Eu sei Mas assim É o que eu falei É melhor a lealdade Uma mulher que tem um homem leal Ela tem tudo Ela tem tudo Ela não precisa da fidelidade A risca dele Entendeu Mas a lealdade É tudo Já a mulher Consegue ser Fiel Com mais facilidade Então Flan A gente quer Também te agradecer Foi um prazer Te receber aqui Obrigada Entendeu Nosso papo de favela Essa parada É tranquilidade Muito bom Sucesso Na tua nova empreitada De atriz Que o papai do céu Te abençoa E quando tu quiser Brotar Pode brotar Porque aqui é família A hora que tu quiser É só chegar O vem chegando Tudo nós Flan Obrigado Eu que te agradeço Obrigada Obrigada Como o Matinho disse A casa é sua E eu queria deixar um desafio Para você Deixa Que se convidasse Alguém que você conhece Que pudesse Dar uma maneira Igual a esse que você deu aqui Para vir aqui Desenrolar com a gente Ah Tá bom Tá bom Tá bom Eu vou pensar numa pessoa Eu tenho algumas pessoas Eu vou Depois eu vou passar para vocês Porque a gente também Quer continuar aprendendo Essa parada Porque Na moral A gente está de bobeira Para caraca A gente só fica aqui A gente está preso aqui Não pode ir na rua O negócio está andando A gente tem que andar junto Exatamente Exatamente Porque a favela A gente também não pode Trazer isso para a favela Tá vendo Tá maluco Flan Beijo Obrigado Você é linda Para caramba Maravilha Tamo junto Sucesso Obrigada Tamo junto